Música Senhoras e senhores, muito boa noite a todos! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Se uma pessoa diz a outra que a ama, a própria linguagem pressupõe para sempre. Não tem sentido dizer amo por um determinado momento ou hora. Então, hoje em um dia muito especial, estamos diante do Júlio e da Daiane, que resolveram oficializar este amor para sempre. Por isso pergunto-lhes, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas, se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas dos seus lugares. Mas, se não tivesse amor, eu nada seria. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas, se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento nem orgulhoso e nem tampouco vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado nem guarda-mágoa. Não fica alegre quando alguém faz coisa errada. Mas, se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste. Porém, suporta com fé a esperança e a paciência. A Daiane teve os exemplos dos seus pais. Vivendo, viram algumas brigas, alguns desentendimentos, mas sempre estruturados. O Júlio, da mesma forma, teve os seus pais. E hoje, vocês vão tirá-los como exemplo para seguir daqui em diante na família de vocês. Porque vocês buscarão os exemplos dos pais. O amor fortalecido é aquele sim que tem discussões, que tem desentendimento. Porém, existe a sabedoria. A sabedoria onde um e o outro saiba entender que aquele não é o momento para discutir ou que está estressado. Você também tem que ter esse discernimento de ouvi-la, de saber entender o momento dela. E, às vezes, muitas das vezes, eu diria que até o próprio silêncio ajuda. Vou deixar ele no canto dele, vou deixar ela no canto dela, e assim vocês vão vivendo. Esse é o verdadeiro amor. Vocês são mais um bloquinho na construção de um mundo melhor. porque eu diria que a família é a maior e melhor construção para um mundo melhor. E hoje vocês são apenas mais um bloquinho na construção desse mundo onde vocês, depois, terão seus filhos e ensinarão os seus filhos com as mesmas doutrinas e dizeres que vocês aprenderão dos pais de vocês. E só hoje está se formando aqui um elo. Daqui a pouco nós vamos receber as alianças, o sinal e o símbolo do amor de vocês. Então que vocês sejam guardiões dessa família, guardiões desse amor. E guarde, o significado da palavra guardiões é guardar. Então guarde sempre esse amor para que ele nunca se esmoreça. Para que ele nunca caia. Quando um estiver lá embaixo, puxa, sobe. Quando o outro estiver lá embaixo, puxa, sobe. Para que vocês sejam sempre e estejam sempre com esse brilho nos olhos que vocês estão nesta noite. Estão muito lindos e que vocês professem esse amor sempre. Eu concluo essa breve reflexão dizendo uma frase muito bonita do Dalai Lama. Daí a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Tudo isso que eu disse é um amor que tem que ser saudável. Aquele amor onde nós queremos colocar dentro de uma cúpula e tampar para que ninguém chegue perto também pode ser um amor fracassado. Então daí asas. Tanto você Júlio darás asas para a Daiane e tanto você Daiane darás asas para o Júlio. Para que ele tenha seus momentos, você tenha seus momentos e um confie no outro. Eu encerro aqui essa breve reflexão dizendo o que? Diálogo, respeito e confiança. São três palavras que eu gostaria que vocês levassem para a vida de vocês. Se pudesse estampar elas colocarem num quadro e todas as vezes que ocorrer alguma discussão entre vocês, vocês vão lá e falam confiança, diálogo e respeito. É o que eu preciso ter para manter o meu casamento firme. Certo? Certo? Gostaria agora de pedir para vocês um ficar de frente para o outro. e agora eu gostaria que o Júlio dissesse algumas palavras do seu coração para a sua futura esposa, porque ainda é noiva, não colocamos aliança. Então, as últimas palavras de noiva para a transformação de esposa dentro de segundos, eu gostaria que você falasse algumas palavras a ela. Eu queria agradecer a todos nesta noite que estão presentes, principalmente aos meus pais, à minha mãe, que eu amo muito o meu pai, são pessoas que me tornaram a pessoa que eu sou hoje, um momento muito especial na minha vida, vocês são muito para mim, minhas irmãs também, meus amigos. Eu queria agradecer aos pais da Daiane, que transformaram ela e deram essa educação maravilhosa, transformaram ela nessa mulher espetacular a qual hoje estou entregando minha vida a ela e ela entregando minha vida a mim. E pretendo que isso seja por resto das nossas vidas, pois você me transformou, transformou o meu mundo e eu estou muito feliz hoje de estar aqui casando com você e te amando de minha esposa. Por exemplo, eu quero dizer. E agora, a Daiane, o mesmo discurso para as últimas palavras para o seu noivo, porque dentro de instantes ele será o seu mais recente esposo. Eu não tenho muito para falar por isso, não vou chorar, mas dos 23 anos de vida que eu vivi, hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque é um sonho que está se tornando em realidade, por eu estar casando com a pessoa que eu mais amo no mundo. Eu diria que as lágrimas são o discurso mais eloquente do amor, é o amor verdadeiro. Então agora vamos nos voltar ao corredor central para recebermos essa aliança, esse símbolo de amor verdadeiro. Eu, Júlio, te recebo, Daiane, como minha esposa e lhe prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias de minha vida. Eu, Daiane, te recebo, Júlio, como minha esposa e lhe prometo e lhe prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias de minha vida. o que Deus uniu o homem jamais separará. É chegado agora aquele momento mais especial, o momento do primeiro beijo. Então agora vamos recordar aquele primeiro beijo que vocês deram quando vocês se conheceram e traga ele agora, pode ser demorado, cinematográfico e bem bonito. O primeiro beijo de casado, uma grande salva de palmas!